Olá, tudo bem, galerinha do Tik Tok? Tudo bem com vocês? Eu sou o Gigi Alfredo Boy e hoje venho fazendo esse vídeo aqui para fazer aqui uma... Quero convidar vocês a se inscreverem aí no meu canal do YouTube. As pessoas que se inscreverem no meu canal do YouTube, eu vou curtir todos os seus vídeos aí do seu perfil, tá legal? Vocês se inscrevem no meu canal e deixem uma mensagem lá. Assiste um vídeo e comenta lá no meu vídeo, lá no canal do YouTube para eu receber a notificação. Ativa o sininho também, tá legal? Para eu saber que você se inscreveu. Aqui é a mensagem, o YouTube vai me informar que você se inscreveu e eu vou curtir todos os seus vídeos aí no perfil aqui do Tik Tok. Se você tem canal também no YouTube, eu posso estar me inscrevendo no seu canal, beleza? Mesma gentileza que é gerada aqui no Tik Tok, a gente pode gerar também através do do YouTube, pessoal. Então é isso daí e olha só, segue. Se você ainda não me segue também nesse vídeo, segue que eu vou te seguir de volta aqui no Tik Tok, Facebook, beleza? Estamos também no Instagram, pesquisa lá, DJ Alfredo Boy Guedes. DJ Alfredo Boy, precisa de DJ Alfredo Boy vai aparecer para você lá também no Instagram. Valeu, gente. Muito obrigado, tchau, tchau. E isso daí eu vou fazer o próximo vídeo ensinando como você remover aquelas pessoas que você tá seguindo, que te seguiram, você seguiu elas e agora elas deixaram de seguir só para ter você como seguidora. Valeu, tchau, tchau, beijo no coração de todos. Fui.